Boa tarde, presidente, colegas vereadores e a todos que nos acompanham. Inicio a minha fala falando de... que na última terça-feira eu estive no Café Solidário do Lions Club Blumenau Integração, que é um clube formado do Lions somente por mulheres, e a sexta edição desse evento ocorreu no Clube 25 de julho, eu modelando novamente, participando do desfile da Florença, e eu quero parabenizar o Lions Club Blumenau Integração pelo evento, teve, além do desfile, sorteio de brindes, o café, e, claro, o lado solidário em prol do Lions, que ajuda também tantas entidades e tantas ações sociais na nossa cidade. Parabéns, Lions Club Blumenau Integração. Também nessa semana, na verdade, ontem, para ser mais específico, eu participei de uma causa que eu sei que é o engajamento de alguns colegas vereadores, que é a arrecadação de tampinhas plásticas em prol da causa animal. Tenho deixado o meu gabinete aberto para receber essas tampinhas, e eu fiz entrega a uma das protetoras independentes da nossa cidade, a professora Cristiane Romualdo, que desempenha um importante trabalho na nossa cidade também. E aí eu quero agradecer a professora Bárbara do CI, professor Paulo Freire, do bairro Itopavazinha, que fez essa doação, desculpa, Itopava Central, que fez essa doação aqui para nosso gabinete, e a gente entregou para a Cristiane Romualdo. Obrigada, Bárbara. E a todos do CI, professor Paulo Freire. Com certeza, vai ser destinado em prol da causa animal, em ração, em serviços, que a protetora Cristiane Romualdo desempenha, e eu acompanho o trabalho dela também pelas redes sociais, assim como de tantos protetores independentes que temos na nossa cidade. Também nesta quarta-feira foi celebrado o Dia Nacional da Adoção, e eu pude participar da roda de conversa alusiva à data. Foi promovida pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente e a Secretaria de Desenvolvimento Social da nossa cidade. O evento contou também com a participação do Poder Judiciário, assistentes sociais, de saúde, e também dos conselhos da nossa cidade, assim como também os conselheiros tutelares. Parabéns a todos que promoveram. Eu fiz questão de, na hora da minha fala, abordar sobre a seriedade que Blumenau trata sobre esse tema de adoção. Inclusive, também, agora, recentemente, também, a lei da minha amiga vereadora Silmara, também, a adoção legal, que foi aprovada, e envolve, mais uma vez, o importante tema de adoção, que a gente tem que falar, incentivar, e com seriedade, que a adoção, assim como qualquer adoção, sempre tem que ser levada com seriedade e comprometimento. Nós estamos lidando com vidas, vidas de crianças, adolescentes, e não é brincadeira. Por isso, eu quero parabenizar a todos os envolvidos pelo evento, muito importante. Também estive no bairro Itaupavazinha, onde eu visitei o Clube de Mães Sagrado Coração de Jesus. Pude conversar com as mães, ver como estão os preparativos da Feira da Amizade, que falamos aqui hoje na tribuna, a divulgação. Então, fica o convite. Elas irão participar também na Feira da Amizade, e a nossa comunidade que quiser participar para prestigiar também os clubes de mães, podem participar e serão todos muito bem-vindos. Na oportunidade, passou a foto ali, Ari, no mesmo local onde tem o Clube Sagrado Coração de Jesus, também tem um polo da Profamília de Danças Folclóricas. Aproveitei para dar uma passadinha ali, ver a professora Jéssica e as crianças em atividade. E também, muito importante, essas atividades feitas pela Profamília nos bairros. Então, parabenizo essas mães sempre tão organizadas com os seus trabalhos manuais, e que envolvem toda a nossa comunidade, através dos clubes de mães da Profamília. Também estive em conversa com o nosso quadro, vereadora nos bairros, de a gente poder estar circulando com a comunidade. Eu estive ontem a convite do morador Mário, no bairro Velha, para ouvir solicitações. E aqui tem as fotos, Ari, dos registros, onde eu conversei, com o seu Jorge, o morador de mais tempo no bairro, que mora há tanto tempo, junto com o seu Mário Rudd. E outros também moradores, representantes do comércio local também. Tinha algumas demandas ali. Sei que também outros vereadores, a vereadora Almir também esteve nessa localidade, também escutando a comunidade. E é muito bom, quando temos essas solicitações, que a gente pode estar ajudando. E nessa, em especial, sei que o CETERB e a CEPLAN já estão encaminhadas. E sempre é uma discussão muito positiva. Então, eu agradeço o convite da população por ter chamado para conhecer as demandas. Inclusive, vamos fazer em duas etapas. Semana que vem estou voltando para mais solicitações. Às vezes, a gente sai uma hora e meia, duas horas, passam voando, a gente faz em duas etapas, se necessário. Também participei a convite da amiga Sueli do Café Filhas da Graça, da AdBlue, que aconteceu ontem. Foi uma noite de agradecer a Deus. E eu agradeço também o convite que eu recebi da amiga Sueli por estar participando nesse evento. E sempre muito especial a gente estar entre mulheres também. E, para finalizar, eu só gostaria de colocar que no próximo sábado, dia 28, será celebrado o Dia Internacional da Higiene Menstrual. O objetivo dessa data é promover a educação de meninas e mulheres e mostrar a importância de se realizar uma boa higiene durante o período menstrual. Esse dia também visa quebrar tabus e ressaltar a importância da menstruação. E nós estamos falando da saúde da mulher e devemos debater. Inclusive, fui coautora, assim como a vereadora Silmara, do projeto de lei para combater a pobreza menstrual em nossa cidade. E quero também frisar a importância de nós estarmos também colaborando com o Ciclo do Bem, que continua a campanha em prol das meninas, pelas escolas, e a gente pode fortalecer isso também ajudando. É hora que eu tinha para hoje. Obrigada. 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 Obrigada.